É, nossa, peraí como a gente tá passando agora, do time de jogar da janela, peraí. É, bom dia, Leco. Bom dia, menino fênix, como que cê tá? Tá animado hoje, Leco? Hoje eu tô, velho, hoje eu tô animadão, velho. Seguinte, Leco. Uã? Estamos no Brasil. Isso aqui é a praia, então? É Rio de Janeiro isso aqui? É, é, é como se fosse o litoral, Leco, por favor. Ué, o Rio de Janeiro não é litoral? Não. É o quê? Silêncio, Leco, eu estou certo, você está errado. Nossa, a gente tá de noite, vamos dormir na vila. Cactos. Vamos dormir. Tem cacto aqui, velho. É, tem, é. Ué, o que que tem? No Rio de Janeiro. Por que que o cacto parece uma rola, só pra saber? Eu não tenho uma piada pra isso, velho. Ok, beleza, é isso. Procura uma cama pra mimir. Aí, sai, sai. Tô dormindo já, tô dormindo. Ué, o que que é? Sweet dreams? Sweet dreams? Sweet dreams are my day. É São Paulo, o inglês. Ah, é? É, você acredita? Caralho, eu pensei que era doce de sonhos. Mano, o village tá me comendo, olha isso. Que isso, mano? Que tá acontecendo, mano? Ele tá passando pau na sua cara. Velho, a falta de respeito. Olha o cunho, vai. Ah, não, do pau. Ele não para. Ah, pronto, inverteu, inverteu, inverteu. Vamos. Nossa, ele tá indo embora. Leco, é? Cadê você? Eu tô aqui, Fênix. Peguei no trigo. Ah, mas já tem 20 pãozinhos já. Quantos pães você tem? Eu não tenho pãozinho. Vou pegar um pouco também, só pra ter então, velho. Não, 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 não. Você já tem seu pãozinho. Como assim eu já tenho pãozinho? Eu não tenho pãozinho. Não, pãozinho. Tá pegando. Peguei dois, porque você deixou. Muito bom, obrigado, viu? De nada, cara. Qual é? O que que é Leco? Alô, é? O que é isso? É coisa de vampiro? É açaí? Leco, alô? Isso é açaí, Fênix. Brasil, Leco. Tem suco de açaí aqui, velho. Eu não consigo tomar. Será que é porque eu não tô com fome? Eu acho que é por isso. Mano, eu não tô com fome ainda, não. Eu tô com dois negocinhos de fome. Tá pulando pouco, Fênix. Por que que não vai? O que que eu tô fazendo de errado? Olha isso, não desce. Você tá pulando o suficiente, mano. Kika, Fênix. Eu tô pulando há muito tempo, velho. Por que que não desce? Me bate, me bate, me bate. Vamos kikar. Tá, tá bom, tá bom, tá bom. Nossa, eu fiquei no caco. Que foi isso? Aí, foi, foi, foi. Dá pra tomar. Ah, dá pra tomar mesmo. Nossa. Ah, eu não sei quanto que é, hein? Velho, que eu enchei dois. É, enchei dois também, eu não sei, velho. Tem mais aqui. Tem um milkshakezinho e... E chocolate de açaí. Cachão. O que é cachão? Meu Deus, é caju. É caju? É caju, velho. Ah, pra que pão, então, se a gente tem caju, velho? Exatamente, vamos viver de caju, velho. Vamos fazer os negócios básicos. Castanha? Da onde? Do Pará. Se é castanha do Pará, tem que ter, não é dobrado? Ah. Eu não sei que vou pegar lá. Agora eu só vivo de milkshake, de açaí. Eu não consigo tomar. Só de milkshake? Ah, vou jogar. Tá aprendendo a mexer no comando, Lec? É isso? Tá meio estranho isso aqui. Eu acho que a gente tinha que ir pra florestão, velho. Nossa, mano. Eu acho que é lá que acontece o poron-pon-pon, entendeu? Lec, vamos entrar aqui. Já veio. Lec, você já viu esse negócio aqui? Não, o que é isso? Vamos entrar, então, pra você ver. Pera aí, ó. Deixa eu só fazer um poron-pon-pon. Cadê? Você tá com ferro? Beleza. Ele roubou meu ferro. Já entrei, Fênix. Por quê? Por quê? É só pedra. Por quê que você não quebrou? Ué? O que aconteceu? Aperta aí, aperta aí. Ok. Tá morrendo? Tem baú aí? Nossa, tem loot em três. Nossa, isso é bom. Meu Deus, eu tô tomando... Fênix, o que é isso aqui? Ai, meu Deus do céu. Tinha três flechas, era isso? Tem mais. Da onde tá vindo essas flechas? Eu quebrei um botão aqui. Boa. Aqui, ó. Brasil, ó. Tem, ó. Tem... Tem o quê? Tem... Um cachorro? Por... Não, Leco. Você é um monstro, Leco. Mano, o que é aquilo? Tem uva. Tem uva. Tem uva aqui, ó. Fênix, eu tô sentindo um barulho estranho aqui. Quem foi? Eu não tô muito feliz, não. Tem uva. Que isso? Que barulho é esse? Não sei. Mano, não. Isso é açaí. É semente de açaí. Ah, isso é açaí? É, velho. A xícara uva. Nossa, tá com a açaí pro pai aqui. Quer açaí? Peraí. Ó, abre a porta. A porta? Mano, isso não é uma árvore normal, velho. Nossa, o quê? Cadê os índios? Será que isso aqui é pau-brasil? Palme heart? Eu não sei o que é palme heart. Tipo, palme, é coração, palme. Não sei, deixa eu ver. Palme... É palmito! É palmito? É palmito, velho. Meia pau. O quê? Dá pra comer? Não sei, tenta aí. Eu não tô com fome. Nossa, velho, mas é em bloco? É em bloco, tá ligado? Meu Deus. Olha, mano, se você apertar de atirar o açaí, ele viria tipo um estilingue, mano. Ah, como assim? Você taca a frutinha. É sério? É. Qual? A semente do açaí? É de atirar, velho. Não é não, homem. Não vai não. Aqui, ó. Plá, plá. Que barulho é esse? O que que é isso? Meu Deus, é o Curupira. O que que é isso? A cabeça pegando fogo é o Curupira, mano. O que que é isso? Eu falei que tá fazendo barulho. Você bateu no Curupira? Meu Deus, ele bate de volta. Bem feito. Meu Deus, o que que é isso? Me ajuda. Meu Deus, eu vou morrer. Eu não tinha feito nada pra você, velho. Aí você foi lá e começou a bater nele. Ele é rápido, velho. Desce com o Curupira. Desce com o Curupira. Então por que você tá batendo, só pra saber? Não, eu não tô batendo ninguém, não. O que que você tá batendo? Bate nele, bate nele, Curupira. É impossível, velho. É rápido pra comer. O açaí é comer rápido. Nossa, ele tá batendo rápido pra caralho, velho. É o Curupira, bate nele, porra. Vai deixar quieto? Defende a floresta, porra. Defende a floresta? Buraco, o alé, velho. O alé, o alé. O que que é isso, velho? Eu quero brigar com os bichos. Olha lá, escutou de novo? Cadê? Tá vindo um clíper aqui. Leco. Tem um saci! Mano, o que é isso? Nossa, por que ele é tão rápido? Por que você bate nele? Ele fica puto? Não. Não, o saci não fica puto. Ele fica assim. Quero ver o que mais aqui tem. Ah, tem você, Leco. Meu Deus. Ó. Será que eu tô gordo, filho da puta? Mano, isso é um tucano. Olha, esse tucano. Não, tucano não. Tem o papagaio. Que bonitinho o tucano, velho. Ah, fofinho. Interessante. Fofinho, gostei do tucano. Tem uma capivara. Será que dá pra fazer uma treta entre uma galera aí? Ó a capivara. Olha o fênis. O que tem aqui? O que? É um micoleão de orado. Nossa, por que ele é tão pequeno? O que é isso? Eles latem. A capivara late? Isso foi a capivara, certeza? Não foi o cachorro, não? Deixa eu bater uma aqui, ó. Meu Deus, por que elas fazem barulho de cachorro, velho? Nossa, o barulho de mico lá, eu não deu raio. Bora, cão, bora. Cadê você? Eu não tô achando você. Eu tô no mesmo lugar que a gente tava na árvore. Ah, você subiu mais? Ah, eu tô aqui, ó. Ah, tá. Bora, 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 bora. Mano, tá tudo normal por enquanto. Será que não muda nada? O que é isso? O que é isso? O que é isso, velho? Por que que tem um cavalo no Nether? Será que é a mula? Meu Deus, é a mula sem cabeça, velho. Mas por que que ela tem uma cabeça, velho? O que tá acontecendo? Tchau, 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 tchau.